Então, desembucha, garoto. Desembuchar o que, Leroy? O que você está querendo conversar comigo? Esteve se coçando durante toda a noite. Ah, é que... Bom, é que eu... Eu... Eu queria... Eu queria pedir um conselho. Mas eu não cobro nada por isso, menino. E existem os que dizem que é isso mesmo, que meu conselho vale, mas... Bom, é que... Sabe, é que tem um menino vizinho e ele tem um cachorro. E é um cachorro selvagem. E o cachorro... O cachorro está doente e ele está com uma pata machucada e está magro como um esqueleto. Mas, na verdade, é um lindo pastor alemão. Garoto vizinho, né? É. Eu disse a ele que você é... É um craque com animais e praticamente um veterinário. E que devia ter trazido algum remédio. Ah, espere aí, espere aí. A primeira coisa é deixar tudo claro entre nós. Eu não costumo querer saber segredos, nem faço perguntas indiscretas. Mas por que você não começa admitindo que o cachorro é seu? É, ele é meu, Leroy. Mas Cole me proibiu de ter um cachorro como eu quero. Ele, ele com certeza vai dar um ataque se souber que eu olhei pra um. Eu acho que seu pai tem que saber. Ele é meu padrasto, Leroy. É, mas... Mesmo assim tem que saber. Eu não vou perder esse cachorro, mesmo que ele queira. Aquele cachorro precisa de um amigo. E eu vou ser esse amigo. Aquele cachorro. Aqui, eu meio. Obrigado.